Em Pelotas, mínima de 9 e máxima de 16 graus hoje. Em Rio Grande e São Lourenço do Sul, as temperaturas variam entre 9 e 15 graus. Em Bagé, os termômetros marcam mínima de 8 e máxima de 19. Piratini e Pedras Altas registram 6 graus de mínima nessa segunda-feira.